São cinco dicas de como ser feliz e viver bem. Primeira dica, você tem que ter uma mulher que te ame de verdade. Segunda. Segunda dica, você tem que ter uma mulher que te faça rir. Terceira dica, você tem que ter uma mulher que cozinhe pra você, que fique junto com você, que esteja com você pra tudo. Quarta dica, você tem que ter uma mulher que transe com você todas as vezes como se fosse a primeira vez e te deixar doido pra você nunca ter vontade de outra. E a quinta? E a quinta dica, que é muito importante que nenhuma dessas mulheres se encontre.